Oi gente, tô aqui de novo no mercado A Luísa tá comigo hoje, gente Hoje são três crianças, dá oi Luísa Aqui Luísa, ó, dá aqui, ó, dá oi pra ti Oi, tá aqui, oi Dá oi Laura Oi O Willian foi levar o Nicolas ali no banheiro e a gente vai no mercado, gente Gente, já peguei aqui milho, farofa e maisena Tô aqui com a Laura e com a Luísa O Willian foi pra algum lugar, mas o Nicolas Tá ali na frente Tá aqui as duas brincando com o balão Ganharam na farmácia Gente, tô molhando aqui o arroz Tá caro, hein, tem esse aqui de 13,79 Mas Eu não conheço, gente, essa marca, eu não sei se é bom E arroz a gente come todo dia, é ruim comer arroz ruim, né Não sei, não sei se o povo do arroz é ruim Que é 5,99, é tijão Pegar um máximo, gente, porque Dá não, arroz como todo dia Eu comi arroz ruim Pega três desses Chegando na tábua, tá no cara, hein Peguei três pacotes Gente, pegar um Danone aqui, ó Tá bem barato, tá 10,99 E é um litro e vinte Um litro e duzentos e cinquenta De coco e de morango Vou pegar um chamito também, gente Vamos tacar Mas vou pegar aqui pra ele 5,33 Vou pegar um biscoitinho desse aqui, gente Ó, Marilã 5,73 O creme crack tá 4,79 Gente, vou pegar um óleo aqui, ó 7,99 Tá difícil gravar, gente Vou pegar umas caixas Gente, olha quem dormiu Agora tô esperando o Ilha só pegar carne Ó, gente Tô esperando só o Ilha pegar carne agora Pra gente ir embora Já chegamos em casa Deixa eu mostrar pra vocês Biscoito, creme crack Esse biscoito aqui, Marilã Né, de leite Aí miojo Biscoitos Esse aqui foi o todo o Ilha que pegou, gente É, biscoito Esse aqui é uma delícia Esse biscoito aqui da Piraquê De chocolate É, doce de leite Biscoito de chocolate Biscoito de abacaxi E biscoito de maracujá Isso aqui que eu vou fazer o bolo do neném, né? Ah, vou precisar disso aqui 2 cremes de leite Uma maionese Um leite condensado Acho que foi Acho que eu peguei só um leite condensado, gente Nem sei, mas era pra ser 2 Mas enfim, foi É, uma, uma pimenta Óleo Danone É, é, molho de tomate, né? Dois Um pomarolo e um fuggine Uma mostarda Aqui uma batata palha Um coisa de uva É, mais, é um macarrão Macarrão, espaguete, né? Um milho de pipoca Esse bombom aqui, gente É uma delícia A gente adora esse bombom A gente tentou, provou o outro branco, né? Não gostamos muito, não É bom, mas não é tanto Mas esse aqui é uma delícia É, Yakult Danone, né? Como é que fala, gente? Chamito Dois milhos Nossa, gente Agora é um milho Não é uma lata, não Você viu? Agora eles colocaram papel, gente, ó Que isso aqui antes Era pregado na lata, né? Era impresso Aí aqui é Macarrão, né? Comprei uma farofa Uma farofinha Esse morango aqui, gente Comprei fora do mercado, né? Que é 4 reais a bandeja Dentro do mercado é 8 Então comprei 2 por 8 Aí a gente comprou o arroz, né? Gente, 3 pacotes de arroz Aí aqui tem Tomate, cenoura, batata, manga E limão Comprei coisa na feira Naquele dia, né? Tá bom E aí aqui, gente Tem Tem que eu levei as sacolas dentro, gente Um sabão e pó Mais miojo Esse aqui é pro William De calabresa e bolognese Danoninho Esse aqui, gente, é novo De sorvete de creme E doce de leite Vamos ver se é gostoso Aqui uma folha de loura Gostei pra vocês E frango Frango, sobrecoxa e peito de frango Gente, voltando aqui no vídeo Já tá de noite, né? Tá bem tarde, na verdade O William tá fazendo aqui Um lanchinho pra gente poder comer Ou tá gravando ali a bagunça, gente Vocês ignoram a bagunça aí Que agora eu vou começar a fazer as coisas Do mês-versário do meu sobrinho, né? Aí, enquanto o William vai usar o forno agora Então, enquanto isso Eu vou fazer uns recheios, tá bom? E é o basicão, gente Mesmo Nem vou mostrar pra vocês Mas é só brigadeiro e beijinho Pro brigadeiro, né? Eu vou usar um lato de leite françado Um lato de creme de leite E duas colheres e meia cheia de nescau E... Pro beijinho, a mesma coisa Só que coco, né? Então eu vou só fazer aqui O brigadeiro, o beijinho Aí depois eu bato a massa do bolo E... Bato uma massa pra fazer Cinco cupcake Que é pouquinho, gente Então... É pouca coisa, né? Pessoal, bom dia Dia seguinte Gente, eu não aguentei O cansaço E eu dormi Tis de dormir, gente Eu fiz esse bolo aqui E... O William aqui Tirou ele do forno, gente Porque eu não aguentei Mas pelo menos Já tá adiantado o bolo, né? Aí eu cortei aqui, ó Três pedaços, né? E, gente Eu acho que vai ficar muito baixo Então eu tô fazendo aqui Mais meia receita Que é pra colocar Mais um pedaço aqui Tá bom? E... E aí eu já bati aqui A margarina com açúcar Bastante Depois coloquei os ovos E agora eu vou peneirar aqui farinha E os cachorros não param de latir Colocar a farinha de trigo, né? Peneirada Depois eu vou colocar 75ml de leite Já lavei aqui a louça E o bolinho já tá lá no forno, né? Aí eu abri aqui as forminhas São 30 docinhos Então eu vou ver se eu vou fazer 30 mesmo, gente Por quê? Eu vou fazer cupcake E o cupcake ele vai imitar um hambúrguer de Siri Né? Porque é o tema do Bob Esponja E aí eu preciso de alguma coisa que seja marrom Pra fazer a carne do hambúrguer Aí eu pensei em abrir um brigadeiro assim, né? Redondinho E colocar com uma carne Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Se for eu vou ter que usar um pouco desse brigadeiro aqui Mas eu vou fazer aqui agora Eu vou enrolar os brigadeiros, né? Já peguei aqui Peguei aqui o granulado Já tá tudo organizadinho Agora é só enrolar, gente Prontinho, gente, ó Gente, olha como ficou redondinho Foi eu que fiz Eu nunca consigo Eu nunca consigo fazer assim redondinho, gente Fica parecendo um disco voador os meus brigadeiros Só esse aqui que ficou um pouco menor, né? Mas ficou muito bonitinho Tô de parabéns Gostei, gente Porque geralmente meus brigadeiros ficam Uou, né? E aí eu peço pro ele enrolar Aí sobrou isso aqui, ó Aí eu vou tentar fazer a carne de hambúrguer, né? Como eu falei pra vocês Vou fazer uma bolinha daquela ali E vou achatar ela Pra que ela apareça assim Em volta do cupcake, né? E aí, gente, ó Aí meu bolinho já saiu aqui, ó Já vou desenformar ele pra ir esfriando E já vou montando esse aqui Isso aqui eu vou guardar Ah, eu vou... Ah, não, gente, calma Primeiro eu vou guardar isso aqui Aí eu vou fazer o cupcake Colocar logo no forno, né? Que já adianta E aí, enquanto isso, eu vou recheando o bolo Aí quando estiver prontinho, né? Eu tiro, deixo esfriar E a gente começa a rechear os cupcakes Agora eu vou fazer aqui o cupcake E eu vou fazer metade da receita também, né? Porque isso não dá muito cupcake Aí eu coloquei um ovo E meia xícara de açúcar, tá bom? Eu vou bater bem E depois eu vou colocar óleo e leite Eu vou deixar tudo a receitinha aqui embaixo pra vocês Só tô falando a sequência mesmo, tá bom? Mas eu vou bater aqui rapidinho Pronto, gente Gente, ó Porque eles vão lá pro forno Isso aqui, gente Que é que quando cai massa, queima, tá? Tá sujo Tá tudo na forminha, né? Agora eu vou levar lá pro forno E vou rechear o bolo Ignora as bagunças aqui Pra eu lavar a louça Tá tudo organizadinho, gente Mas a gente vai começar a fazer as coisas, né? Aí fica tudo errado Então isso aqui rechear o bolo, gente Aí eu vou colocar essa parte aqui, ó Que era do fundo Vou colocar pra cima Aí eu vou molhar E eu vou molhar, gente Eu vi uma misturinha com água e leite condensado No canal da Dani Então eu vou fazer assim Ver se vai dar certo Se vai dar diferença Que eu boto com leite, né? Vou fazer isso com todos os bolos, né? Até finalizar, tá? Botar o bolo, molhar Botar o recheio Até acabar, tá? Gente, vamos lá Deixa eu atualizar vocês Tô aqui fazendo os cupcakes Aí eu deixei só um pra mostrar pra vocês Fiz um brigadeiro normal Enrolei a bolinha, né? E amassei a bolinha, gente Assim, ó Amassei a bolinha E aí passei no granulado Aí deu pra ajeitar um pouquinho melhor, né? Esse aqui foi do recheio, gente Então acho que ele tá um pouquinho mais mole Mas tá bom Do recheio do bolo, né? Que sobrou Aí, gente Pra fazer o queijinho, ó Pra fazer esse queijinho aqui Que que eu fiz Eu peguei leite em pó Pode ser que pasta americana, né? Mas aí eu não tenho Então eu peguei leite em pó Coloquei aqui dentro, né? E aí fui colocando leite condensado Pra fazer a mesma massinha Do docinho de uva Que eu mostrei pra vocês Uns dois vídeos atrás aí E aí Fui colocando leite em pó Mexendo até ela ficar assim A massinha, ó Coloquei um pouquinho de margarina Na minha mão E acabou passando pra massa também Então ela ficou até melhor assim Pra mexer E aí agora é só modelar, gente Faz uma bolinha E achata também E vai deixando mais fino que der Ah, e eu coloquei corante, né? Coloquei corante amarelo Tá bom? Mas é isso Então eu fiz seis Olha como ficou lindo, gente E eu ainda vou fazer Eu vou cortar morango Pra colocar Pra imitar o tomate Só que como o morango Só tá água, né? Eu não vou colocar agora Vou levar cortadinho no pote, né? E quando chegar lá Na festinha Aí eu coloco Aqui Pra poder ficar, né? Pra não correr risco De sair água Sei lá E dá ruim, tá bom? Mas aí eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar Cortei no meio o cupcake Tá bom? Falta só Falta só esse queijinho aqui E é isso, tá bom? É isso E quando eu for fazer o bolo Eu mostro pra vocês Eu ainda tenho que comprar paçoca, gente Que eu tenho que fazer Como se fosse areia Areia do mar Do Bob Esponja, né? E é isso E isso aqui são hambúrgueres de Siri, tá, gente? Já limpei tudo aqui de novo Já limpei a pia, né? Já tá tudo organizadinho aqui Então agora eu vou bater o chantininho Vamos ver se vai dar certo Pronto, gente Já bati, ó O chantilly já tá bem consistente Bem firme Comprei esta espátula Para fazer textura no bolo Foi 10 reais, gente Só que sabe o que eu esqueci? Daí a espátula de alisar o bolo Eu não comprei Então eu vou tentar alisar aqui Do jeito que eu conseguir E depois eu vou usar Ó Ou fica assim Ou assim, né? Eu vou usar esse ladinho aqui Que eu acho mais bonitinho Eu já tirei meu bolo aqui Coloquei o chantilly lá de lado dele Enquanto eu desenformo aqui Eu comprei essa base, né? De bolo Quatro reais, gente Vou colocar aqui em cima De uma panela de pressão, gente Que eu consigo rodar Aqui o fundo da panela Ele é meio Meio arredondado Aí eu vou conseguir rodar assim Gente, ó Ficou assim Aí eu cortei É... Eu acabei virando o bolo E cortei essa parte de cima Para poder ficar mais certinho Aqui embaixo, né? E é isso, gente Saiu assim Aqui pessoalmente Está mais bonitinho, viu? Agora é a hora Que me dá medo Vamos lá Gente, olha como é que ficou Só que não está 100% Dá para ver Está cheio de defeitos Gente, foi a primeira vez Que eu fiz um bolo Com uma espátula E o meu chantilly está muito mole Não sei o que aconteceu Então, ainda estou tentando resolver Aqui em cima, gente Eu vou colocar a paçoca Por isso que eu nem Dei muita atenção Mas aqui, ó Está bem feio, né? Aí no caso Ficaria assim O bolo de frente, né? Aí eu vou colocar a paçoca Aqui embaixo E aqui em cima E colocar as imagens Do bop de pão Acho que vai ficar bem bonitinho Mas dá para melhorar, né, gente? Ó, a gente ficou com isso aqui, ó Dá para melhorar Mas foi meu primeiro bolo Como eu falei para vocês Eu nunca fiz bolo com espátula Sempre com bico, né? Deixa eu tentar melhorar Um pouquinho mais, tá bom? Aí eu vou pegar a paçoca Vou triturar E vou colocar aqui em cima É isso, gente É ter que fazer, gente Para a gente poder aprender Tem que fazer, né? Porque senão Vou aprender nunca Vai falar Ah, não sei fazer Já tentou? Não Então como é que vai aprender? Né? Temos que tentar Deixa eu dar uma melhorada Aqui em cima Tcharam! Gente O bolo ficou Assim Coloquei já os bonequinhos, né? Que eu tinha imprimido Que deu para fazer Acabou caindo um pouquinho aqui Mas Tá bom, gente Eu tentei dar uma escondida Mas não deu muito certo Assim Nessas imperfeições, né? Mas tá bom, gente Foi o primeiro bolo Que eu fiz com espátula E o chantilly Deu errado Eu não sei o que aconteceu Eu fiz direitinho Com toda a calma Mas mesmo assim, gente Deu errado Não sei o que aconteceu Tá muito quente hoje Tá muito calor Eu não sei se foi isso Eu não sei, tipo assim Se o chantilly acabou Esquentando muito rápido, né? E aí amoleceu Mas tá ali Ele tá inteiro Ele tá parado E é isso, né? Coisas pra gente aprender Tchau, tchau 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 E vou...